Ele acabou deixando os cachorros, ele disse que era com uma amiga, mas era uma ONG no fim, né? Era uma ONG, né? Que uma amiga tem ali, né? Uma amiga toca essa ONG e aí ele confia muito nessa amiga, por isso que ele quis deixar os dois cachorros dele lá com ela pra cuidar. Quando descobriram isso, muita gente começou a criticar, até porque os animais não entendem isso, né? Como um, enfim, uma coisa de afeto, eles entendem meio que como um abandono, você deixar tanto tempo afastado de você, tanto tempo longe. Porém, agora, finalmente, o Phil que foi lá até Peruíbe, no litoral sul aqui de São Paulo, pra buscar os pets, né? E olha, eles fizeram uma festa. Tudo viram, né? Ah, gente, que fofinhos. Vamos ver o vídeo, ó? Vamos ver. Hoje é um dia muito especial, muito especial. Hoje, ah, hoje eu tô indo pegar meus filhotes, meus cachorros. E vou filmar tudo pra vocês acompanharem. E é isso aí. Ih, mano, que nervoso. Tô chegando aí, tô chegando aí. Uma hora que tá dando aqui. Nossa, tô indo, tô indo. Espera aí. Tá de noite já, mas tamo aí, hein? Tô chegando, tô chegando. Toti, Gaia! Olha a festa. Que fofinho, né? Você vê, né, cá entre nós, o bichinho, na hora que, esse é um amor incondicional, na hora que vê quem ele ama, ele não pensa nem o que a pessoa fez, quanto tempo ficou, ele só quer dar carinho, né, Cintia? Ah, demais, são seres muito mais evoluídos. São especiais. São, o ser bichano é muito melhor que muito ser humano, essa é a verdade. Eu pedi no ser bichano do que ser humana, que nem uns humanos tem por aí, né? É, demorou, né, Cátia? O Fiuk, a gente gosta muito dele, e gosta mesmo, gosta da família, mas, poxa, sete meses pra buscar... Já passou tudo isso? Já, ele deixou em janeiro. A gente tinha falado aqui no programa, é um projeto bonito de Anjinhos de Rua, que é um local que existe desde 2006, lá em Peruíbe, que, aliás, não tem como finalidade hospedar animais com um hotelzinho, e sim, resgatá-los das ruas. No caso do Fiuk, foi uma exceção, porque é amiga. Mas eu achei que demorou demais. A sorte dele é que bichinho não tem mágoa, não guarda as coisas, porque demorou muito. Mas por que ele disse que não pegou os cãezinhos antes? Pelos compromissos da agenda, é o que não justifica. Quem tem cachorrinho, quem tem animal, sabe que é como um filho. E a gente acaba abdicando de algumas coisas na vida, ou se programando. Porque quando vocês são dois, o Toti e a Gaia, a raça Border Collie, e quando a gente, né, Cátia, assume essa responsabilidade de criar... É pra uma vida inteira. A gente sabe que é. E se, lógico, ele foi pra um compromisso importante, participou do Big Brother, que durou três meses, ele chegou na final. E já terminou faz um tempinho, né? Já podia ter ido buscar, né? Quatro meses, porque esse ano foi maior. Podia. Eu acho bom, Fiuk, tratar muito bem, abdicar de algumas coisinhas na vida e dar muita atenção pros dois. Mesmo porque, se ele saiu do Big Brother e falasse assim, ah, mas não tinha com quem deixar em casa. Sempre tem alguém que dá uma passadinha lá. Ou então, contrata um passeador que vai lá, fica junto, passeia, dá uma comidinha. Nos dias que você não puder, né? É lógico. A gente sabe que dá pra se programar, a gente sabe que há ótimos profissionais. Sim. Que fazem isso. Às vezes o cachorrinho, lógico que o Fiuk mora numa casa deliciosa, às vezes eles se sentem até mais confortáveis dentro do próprio lar. Um profissional vai lá diariamente, troca aguinha, comidinha. Agora, sete meses. Tanto o Luke quanto a Maggie, tinha o Leandro. E olha que o Leandro, um passeador de 15 anos, tinha a chave de casa. É lógico. Era da família. Tinha uma relação, né? E os cachorros, assim, por mais que eles não guardem nenhum tipo de sentimento ruim, o que faz deles, lógico, muito mais evoluídos, saudade, todo mundo sente. Eles devem ter sentido e muita. É, também acho. Agora, que...